Olá, Webmasters! Tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai te ensinar a configurar o e-mail da Hostinger com o Outlook. Isso é interessante para você que já usa o Outlook, já está acostumado com ele, ou se você nunca usou ele também. Ele é um aplicativo que vai permitir que você organize o seu e-mail direto da sua área de trabalho, no seu computador. Você pode ler e-mails, enviar e-mails, arquivar... Tudo o que você faria dentro do site da Hostinger, você vai passar a fazer no Outlook. Eu sou o Rodrigo e esse é o canal da Hostinger Brasil. Para mais dicas como essa, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito bem, pessoal. Estou aqui no painel de e-mails da Hostinger. Vamos clicar no nosso domínio para ir para o painel de controle. E aqui, pessoal, eu vou em configurações de dispositivos. E vamos deixar essa página aqui. Nós vamos precisar dela já já. Por enquanto, vamos abrir o Outlook. Aqui, é só digitar o e-mail que você quer configurar. E clique em Conectar. Agora, nós temos duas opções, pessoal. O POP e o IMAP. Os dois são parecidos. A principal diferença, mais ou menos, é que o POP vai baixar todos os e-mails para o seu computador. Enquanto o IMAP vai deixá-los em um servidor. Eu vou deixar um link aqui na descrição explicando um pouco melhor sobre eles. Para que você possa escolher qual é o adequado para você. Eu vou fazer a configuração usando o IMAP. Muito bem, pessoal. Agora vamos voltar para aquela página que a gente deixou guardada lá atrás. Aqui, a gente vai ter todas as informações que a gente precisa para fazer a configuração com o Outlook. Primeiramente, vamos pegar o e-mail de entrada. Que é esse aqui. O servidor de entrada IMAP. Vamos copiar e colar ele aqui. A porta é essa aqui, 993. Vamos digitar aqui. E o método de criptografia, como podemos ver aqui, é o SSLTLS. Então, vamos selecionar ele aqui também. Para os e-mails de saída, vamos copiar o endereço também. Que é este aqui. O servidor de saída SMTP. Vamos copiar e colar ele aqui. A porta é aquela ali, 465. Vamos digitar aqui. E para o método de criptografia, mesma coisa. SSLTLS. E vamos clicar em avançar. Agora, você precisa digitar a sua senha. A senha que você usa para acessar esse e-mail que você quer configurar. E aguarde um pouquinho. Prontinho, pessoal. O seu e-mail já está configurado no Outlook do seu computador. Se você quiser, você pode configurar o Outlook Mobile no seu telefone também. Mas isso fica para um outro vídeo. Prontinho, pessoal. O Outlook está configurado com o seu e-mail. Ele até mandou aqui uma mensagem de teste para ver se deu certo ou não. Muito tranquilo, não é, pessoal? É uma mão na roda acessar os seus e-mails pelo Outlook. E não é difícil, não é mesmo? É só você prestar atenção em todos esses endereços, prestar atenção nos números. E em poucos minutos você vai ter o seu Outlook configurado. Eu vou ficando por aqui. E se você quiser ver mais dicas iguais a essa, dá uma olhada nesses vídeos que eu separei para você. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!